Depois de receberem o salário de janeiro antecipado, os professores da Rede Municipal de Ensino foram surpreendidos pela gestão municipal com pagamento do abono salarial a todos os professores efetivos ligados à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. A procura foi tímida no final da tarde desta sexta-feira, mas muitos professores já foram conferir se o dinheiro já estava na conta. E estava! A professora lembra da importância da gestão municipal estar cumprindo sua parte perante a classe do magistério. Isso é muito bom, porque todo mundo vai ficar sempre acreditando nele. É dizer e fazer, foi isso que ele fez. Disse e fez, cumpriu. Marcos Antônio é comerciante e foi ao banco acompanhado da esposa que também é professora. Ele destacou a importância do pagamento do abono a todos os educadores, ao tempo em que também percebe que o dinheiro está circulando na economia local. É bom demais, é bom para a cidade. Eu que sou comerciante, é importante para mim. Com certeza eu vou vender mais. A cidade toda ganha, com certeza. E estou muito feliz e o homem comprou a palavra dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.